No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a resenha de uma palhetinha que foi super pedida Fiz igual a minha mãe agora Super pedida lá no Instagram e no Facebook Assim que eu compartilhei essa comprinha com vocês Que é a resenha da palhetinha nude da Jasmine Palhetinha essa que é lançamento, que é novidade da marca Ao olhar você diz que é uma palhetinha, uma embalagem portada Faz lembrar das embalagens dos produtos da Tebalme Parece que foi 100% inspirada na Tebalme Até pela imagem é muito parecido Já fiz umas duas ou três maquiagens com essa palhetinha pra poder testar Então hoje eu vou poder falar pra vocês um pouco melhor O que eu tenho observado, o que eu percebi sobre o resultado e a performance dela Ela vem com uma proposta bem bacana Diz que foi desenvolvida especialmente para o seu tom de pele Essa linha conta com duas palhetinhas, letra A e letra B A minha letra A, que é pra pele clara E tem a letra B, que segundo a sua indicação, segundo a sua embalagem É pra pele de morena a negra A proposta dessa palheta é de uma maquiagem mais nude De uma maquiagem mais clássica, mais neutra, mais coringa No total são 12 tons de sombras bem opacas E é dividido, ó, 6 claras e 6 mais escuras Ainda falando sobre a embalagem Ó a minha câmera lá Tem um espelhinho bem amplo ainda na embalagem, ó, na tampa A imagem ainda conta com imã, que ao fechar, ó, fica bem preso A imagem bem resistente, bem dura Parece papelão, não, não é isso não É cartonado, acho que é isso É muito resistente E ainda veio com um pincelzinho de esponjinha Só que, gente, eu perdi Eu não tô encontrando ele nos meus pincéis As sombras são mate, são opacas A textura bem macia, confortável Ela dá uma super esfarelada A pigmentação das sombras escuras são bem mais intensas Achei um pouco mais difícil de pegar as tonalidades claras Mas ainda assim, ó, tô mostrando aqui pra vocês no dedo A gente vai falar sobre as tonalidades Elas foram bem divididas Porém, eu achei que veio muitos tons Puxado pro cinza clarinho, pro branco Tons que talvez a gente nem vai usar muito Eu senti falta de um preto Quatro tons de sombra marrom Fundo de marrom diferente Esse daqui é um pouco mais puxado pro coral Esse aqui é um marrom mais fechado Marrom mais caramelo Esse aqui é um marrom mais doce de leite Eu não sei, distinguiu muito bem Nada tom pra mostrar pra vocês no braço Esse vai dar Tá faltando dedo Esse marrom Deixa eu limpar aqui, peraí Esse outro aqui Lembrando que a gente tá testando aqui sem prime, né? Então talvez com prime fique um pouquinho mais intenso Pronto Aqui no meu braço vocês conferem os tons mais escuros Sem prime E lembrando que são seis, tá gente? Apareceu um a mais aqui porque eu repeti sem querer A pigmentação não é daquelas super pigmentadas Você tem que assistir um pouquinho Os tons mais claros São bem mais fracos Então vai ser um pouquinho mais difícil de mostrar pra vocês A maquiagem que eu tô usando hoje foi feita apenas com as sombras dessa palheta E os tons usados foram esse marrom E esse cinza aqui mais escuro Esse chumbo Aqui no centro eu usei pela primeira vez Esse cinza aqui, ó Esse intermediário E essa é a maquiagem Dá pra fazer uma maquiagem com essa palheta? Dá Dá pra você fazer uma maquiagem coringa? Uma maquiagem nude? Uma maquiagem mais clássica? Assim como eu consegui fazer a maquiagem de hoje Os olhos de hoje Uma palheta que tinha tudo pra ser 100% ser perfeita A única coisa que eu achei é que a pigmentação não é tão intensa Ela é bem semelhante àquela palheta mega nude que eu compartilhei com vocês Muitos comentam comigo que são insatisfeitas com a pigmentação Pelo fato de esfarelar Algumas meninas não conseguem esfumar Mas é aquela questão Tem que insistir E também não é aquela coisa nada demais Que você vai perder uma hora tentando pigmentar Nada disso Mas eu tô comparando a outras sombras A outras palhetinhas que a gente tem aí no mercado Gravei uma maquiagem usando só as sombras dessa palhetinha Pra que vocês possam analisar um pouco melhor o que eu tô falando Junto com a performance de cada sombra E eu começo já com a pele preparada Que inclusive mostrei pra vocês o passo a passo no último vídeo E vamos lá a preparação dos olhos Começo com um beijinho mais claro da palheta Aplicando em toda a pálpebra móvel Subindo até abaixo da sobrancelha Pra começar com a nossa base de sombras de côncavo Eu usei esse salmão Esse nudezinho da palheta Com um pincelzinho de esfumar Esse tom é muito clarinho Então ele não apareceu muito Eu tentei insistir um pouco mais Ficou mais pro bege Ainda assim, pra marcar o côncavo Eu vim agora com esse marrom Mais intenso Que eu falei pra vocês Com o mesmo pincel Fui depositando bem de leve no canto externo Trazendo pra dentro Marcando o côncavo Fazendo aquela técnica de esfumar mesmo Bem simples Que vocês conhecem Usando como sombra de transição A partir daqui A gente vai acrescentando outras sombras Pra ficar aquele sombreado bonito Depositando agora Aquele tom de sombra mais fechado Que eu mostrei pra vocês Da peleira de baixo Vou depositando Do mesmo processo Da mesma forma Trazendo pra dentro Marcando o côncavo Pra elas se mesclarem entre si E ficar um sombreado mais bonito Trago essa sombra mais intensa Na rente à raiz dos cilindros inferiores Também Que aí a gente já vai criando Uma dramatizada no olhar Em seguida Vem com o tom mais escuro Que eu falei com vocês Esse aqui bem fechado Vou depositando Trazendo de leve Vocês estão vendo Que eu tô trazendo Meio que na diagonal Eu senti uma dificuldadezinha Com essa sombra Porque ela esfarelou bastante Inclusive tava sujando bem O meu rosto Mas a gente conseguiu Dar um jeito Então Peguei o pincelzinho de esfumar Pra poder esfumar Todas essas sombras Pra não deixar marcação Em seguida Lápis bege Delineador líquido Máscara e cílio Batom líquido mais Também com cílios postiços Que vocês sabem que eu adoro E esse é o resultado final Confesso pra vocês Que eu gostei Independente da sombra Não ser tão pigmentada E eu tentei usar Bastantes tons Pra vocês verem o resultado Achei que a marca Achei que a marca se esforçou Bastante pra entregar Um produto de qualidade Principalmente por essa embalagem Você vê que teve um cuidado Que teve um trabalho Que teve um investimento A gente vê que a qualidade Pelo menos da embalagem É muito boa Acho que faltou só um pouquinho mais Essa questão da pigmentação De não esfarelar tanto Da fixação mesmo Você que talvez tá começando Na maquiagem Tá querendo fazer uma maquiagem bonita Legal Você vai sentir um pouquinho De diferença Vai achar até que não tá pigmentando tanto Mas insistindo Você consegue fazer Até porque Como eu falei com vocês Eu fiz a maquiagem Que eu mostrei agora há pouco E essa daqui também Eu paguei R$32 Se eu não me engano Nessa palha E eu confesso pra vocês Que eu achei salgada Mas é que eu tô falando caro Comparado a outras marcas E o que a Jasmine oferece Pra gente de valor Comprei em Madureira Na loja do Chapéu Dentro do Mercador de Madureira Comparar aqui com vocês Rapidinho Tem um tom da Ruby Rose Que eu achei muito parecido Essa aqui é a palha da Glamour Falei que esse tom aqui é um cinza escuro Mas eu tô até em dúvida Acho que é marrom Aqui ó Muitas perguntaram Pedindo pra poder comparar E vou passar o dedo aqui Ruby Rose e Jasmine Então aqui Ruby Rose E aqui da Jasmine Da Ruby Rose Vocês veem que ela tem um sombreado E a pigmentação no dedo Da Ruby Rose ainda ficou Bem concentrada no dedo Espero ter compartilhado com vocês Todos os pontos Sobre essa palhetinha Sobre sua performance Todos os detalhes É mais uma opção Pra gente conhecer Com certeza Mas vale a gente também Fazer uma pesquisa E se você encontrar Essa palheta por 10, 15 reais Sem dúvida Vale a pena você investir Agora se você for em uma loja Que cobre praticamente O mesmo preço que eu paguei Ou um pouco mais 40, 35 reais Aí vale você pesquisar Um pouco melhor Analisar Porque esse valor Já acho um pouco salgado Comparado a algumas palhetas Que a gente encontra Por 10, 15, 20 reais Proporciona um resultado Mais profissional Digamos assim Tiveram muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Espero ter atendido A todas que pediram Se vocês gostaram Dessa resenha Já sabe Clica aqui no gostei Pra saber que você gostou Se você já testou Ou tem essa palheta Compartilha aqui com a gente A sua opinião O que você achou Que quanto mais experiência É melhor Pras meninas tirarem Suas conclusões Antes de comprar E posso dizer pra vocês Que com certeza Eu vou usar bastante Porque eu dou para no meu dinheiro Eu só chego a ponto De excluir o produto De vez da minha lista Ou de nem usar Se for de fato muito ruim Mas como vocês viram Dá pra fazer o maquiagem Então foi isso meninas Eu vou ficando por aqui Se você gostou Já sabe Clica aqui no gostei Pra saber que você gostou Se inscreva aqui no canal Pra ficar por dentro Dos últimos vídeos E a gente se encontra No próximo Grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau